Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com sites de comunicação por todo o país, atendendo as solicitações populares, a atriz Elaine McKelly, esposa de César Filho, publicou em suas redes sociais as últimas atualizações referentes ao estado de saúde do marido. Desde que a notícia veio a público, os fãs do jornalista demonstraram preocupação a partir das redes sociais, buscando atualizações a respeito do quadro do famoso. Então Elaine atualizou a todos sobre o estado de saúde de César Filho, além de informar que estava na companhia do amado no hospital. Abre aspas. Aqui estamos mais seguros e tranquilos para o pronto restabelecimento do César, que já está fazendo fisioterapia para os pulmões. Assim, gerando mais conforto respiratório e melhor estabilização na saturação. Hoje, o César está se sentindo muito confiante e mais tranquilo em relação ao quadro atual. Está tudo sob controle. Temos certeza que os dias críticos já passaram. E informou Elaine em um longo texto publicado em seu Instagram. Deixe o seu comentário aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí